Música O setor bioenergético gera empregos e movimenta a economia da região centro-sul do Brasil. Segundo dados do Ministério do Trabalho, nos primeiros meses do ano, o município de Fernandópolis liderou o ranking na geração de empregos formais na região. A destilaria Alcoeste, localizada no município, foi responsável por parte dessas contratações. Alcoeste é uma das principais empresas que fornece empregos, que gera empregos aqui no município de Fernandópolis. E o mais importante, que além da parte de emprego, ela também desenvolve várias ações realizadas ao meio ambiente e toda a questão social com os funcionários também. Pode ver que esse grande número de geração de empregos ocorre exatamente no início da safra da região aqui. Não só Alcoeste, mas temos alguns vizinhos aqui também, mas que colaboram muito com essa geração de empregos e também por conta que Fernandópolis tem hoje uma boa qualificação de mão de obra. Nós temos três instituições de ensinos que têm cursos voltados para o setor. Isso faz com que, durante a safra, exista um incremento muito grande. E o setor é responsável, o setor super energético é responsável por essa demanda de empregos que a gente fica muito contente de poder estar contribuindo com a geração de renda para a população de Fernandópolis e região. A Alcoeste investe na qualificação profissional dos seus colaboradores? Sim, isso já faz parte da nossa política de desenvolvimento e qualificação dos nossos colaboradores. Por isso, nós temos feito vários convênios com esses órgãos de ensino, com a Universidade Camilo Castelo Branco e com a ETEC de Fernandópolis, que tem cursos específicos e até cursos inéditos voltados para o setor, como técnico em manutenção e operação de máquinas agrícolas. Isso, com essa nossa grande mecanização que vem sofrendo o setor, existe essa demanda, essa necessidade. Hoje, nós sabemos que uma colheitadeira de cana pode substituir até 120 pessoas. Então, uma colheitadeira parada é como se tivéssemos 120 pessoas paradas em um dia. Talvez por falha humana, talvez por falha de operação, por imperícia. Então, é muito importante, nós sabemos disso e investimos muito nesse treinamento dos colaboradores do Grupo Aracaque. Além da Alcoeste colaborar na geração de emprego da região, ela contribui também com impostos, não é mesmo? Isso, o Grupo Aracaque com a Alcoeste é o primeiro arrecadador de impostos no nosso município. Isso nós não sabemos se a gente fica contente ou fica triste. Eu ficaria mais contente se tivesse mais grupos colaborando e aumentando a renda do município. Não é uma glória a gente dizer que nós somos os maiores contribuintes. Nós gostaríamos de ser até um pequeno contribuinte e tivesse mais empresas contribuindo. Mas, graças ao setor sucro energético, movimenta sim a economia da região, movimenta sim o comércio e a indústria, a prestação de serviço. Nós temos feito um grande esforço para trazer novas empresas, para poder suprir essa região que está crescendo muito. Eu falo sempre que é a última fronteira da cana-de-açúcar. Nós temos a Novo aqui perto, com duas unidades para 4 milhões de toneladas. Nós temos a Bung e a Alcoeste aqui em Fernandópolis. Então, tudo isso faz com que o setor seja muito importante na economia regional.